Oi, tudo certo com vocês? Quem é da gangue não só demorou como demorasse pra deixar o like bolado no início. Essa risada é nova. Fala galera, mais um vídeo para o Flashboard na parada. E é com muita animação que eu começo esse vídeo, porque fazia muito tempo que eu não trazia desafios. Lua, te desafio a copiar um deck de alguém da Arena 1 e batalhar. Salve baixado pra ti Cândido. Galera, passem lá no Instagram do Cândido e falem pra ele que ele apareceu aqui no canal Clash War. Agora sim. E tamo aqui no jogo galera, vocês tão vendo que eu tô com 4.007 troféus. Pois é, a temporada recomeçou novamente e todos os jogadores que já passaram da marca dos 4.000 voltaram a ter 4.000. Eu não posso fazer abertura de nenhum baú, então bora copiar o deck da Arena 1 e logo fazer essa batalha aqui na Arena Lendário pra ver se a gente vai conseguir vencer. Eu sei que a ideia do Cândido é tentar fazer eu perder troféus, não é Cândido? Admite, admita, admita que dói menos. Bora lá. Eu vou copiar esse primeiro deck aqui do David. Ver perfil, copiar. Pro deck 1, deck copiado. Agora estamos prontos. Batalhar. Estamos prontos pra quebrar tudo. Encontramos um inimigo nível 11. E já temos 4 pessoas assistindo a batalha. Nesse exato momento são 7 e meia da manhã. Tô gravando antes de ir pro trabalho. E já tem muita gente acordada, porque temos 9, 10 pessoas assistindo, galera. Como a temporada começou há pouco tempo, temos grande chance de encontrar inimigos bem difíceis. E eu tô com esse deck troll aqui da Arena 1. Será que vai dar certo? Será? Bora levar esse mago de gelo. Leva esse mago de gelo logo. Leva esse mago de gelo logo. Boa. Espera a torre focar no gigante. Eu acho que vai focar. Eu acho que vai focar. Focou. Jogamos já o nosso barril. Boa. 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 Nossa, ele jogou zap. Ele se defendeu muito bem. Ele tem os bárbaros. Só que pra minha sorte, esse nível 1... Não, esse deck da Arena 1 tem o Bombardeiro, galera. Que é uma carta excelente pra parar os bárbaros. Bora parar esse cavaleiro dele jogando meus esqueletos. E jogamos agora o nosso gigante junto com as arqueiras. Faz gigante. Faz a frente. Nossa, obrigamos o inimigo a jogar bola de fogo. E agora ele tá encrencado, porque eu vou jogar novamente. O meu barril de goblins. Vai lá, barril de goblins. Eu já posso upar o meu barril de goblins pro nível 6. Só que ele ainda é nível 5. Boa. Conseguimos. E pra parar esse gigante, eu vou jogar o quê? A P.E.K.A. É claro. Nossa, agora tá vindo um combo muito pesado. Só que a minha P.E.K.A. vai dar conta. Minha P.E.K.A. vai dar conta. Segura, segura. Atrás desses goblins. Atrás desses goblins. Goblins não. Esses servos. Boa, P.E.K.A. Boa, P.E.K.A. Boa. Estamos conseguindo vencer, galera. Agora, ao vivo. Top. Bora agora entrar pelo outro lado do campo de batalha. Só que antes, eu vou mandar o quê? Não, eu vou entrar pelo mesmo lado, porque a gente tem que se defender. Eu vou jogar meu gigante. O gigante dele também é nível 9. Bora jogar nossas arqueiras atrás dos gigantes. E eu já vou levar logo esse mago de gelo, porque eu não quero distração nenhuma. Leva esse mago de gelo logo. Leva esse mago de gelo logo. Leva o mago de gelo. Boa. Levamos o mago de gelo. Isso era o que importa. Agora vamos jogar o quê? Jogamos as flechas para levar esses servos. Flechas, flechas, flechas. Boa. E vamos jogar mais um gigante. É dois gigantes em campo. É dois. Porque aqui é canal Clash Boy. Vamos em busca. Nossa, era para não ter jogado meu bombardeiro. Vai, bombardeiro. Vai, bombardeiro. Nossa, temos 24 pessoas. 25. Ainda bem. Ainda bem, porque 24 é um número meio estranho. Um número meio estranho. Tá top, galera. Tá top. É só segurar. É só segurar. Tá fácil. Bora jogar nossos esqueletos para chamar a atenção desses servos. Nossa, ele jogou um zap. Vai, P.E.K.K.A. Vai, P.E.K.K.A. Boa. Não deixamos nem o gigante encostar na nossa torre. Agora é fácil. É só jogar as flechas. Nem precisava ter jogado flechas. Só que a gente tem que se defender. Nossa, dois magos de gelo em campo. Bora jogar os goblins. E galera, a minha ideia é fazer duas batalhas. E bora copiar outro deck da Arena 1. Um deck diferente. Bora mandar um chorinho. Porque essa é nossa. Ganhamos. Ganhamos com o deck da Arena 1. Tamo junto, Cândido. Desafio dado. É desafio cumprido. Só que aqui vamos cumprir no estilo Clash War. Bora copiar outro deck da Arena 1. Outro deck. Arena 1. Eita, abre, abre. É isso aqui que demora. E eu vou copiar um deck aqui. Esse deck aqui que tem a cabana de goblins. Que é uma carta bem chata. Bora ver se esse deck vai funcionar também. Deque copiado. E vocês estão vendo. Eu posso fazer a abertura de um baú da coroa. Então bora abrir no estilo Corta-Giro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, 43 gangue de goblins. Agora, todo baú que você abre quase que tem gangue de goblins. O jogo tenta equilibrar o nível das suas tropas. É por isso que sempre vem gangue de goblins. Pra quem não sabe. Pra quem não sabia. Porque agora sabe. O canal Clash War também é cultura. Grande cultura essa. Vamos lá. Conseguimos vencer a primeira batalha. Só espero que a segunda a gente também consiga. O deck ficou esse deck aqui. Eu posso par quatro cartas desse deck. Então eu não sei se vai dar bom. Vamos descobrir agora. Batalhar. Vamos lá, vamos lá. Encontramos outro inimigo. Nível 11. Caramba, cheguei até a bater no microfone. Na câmera, bati em tudo. Se concentra, Lula. Se concentra. Dessa vez, eu vou começar jogando as minhas arqueiras. Pro inimigo saber que o buraco é mais embaixo. Não vou começar mostrando que cartas eu tenho. E eu vou jogar a minha cabana de goblins. Caso eu não consiga levar essa... Não. É, eu vou jogar essa cabana de goblins aqui. Porque eu tô sentindo que ele vai entrar com um corredor. Quando ele... Ou com barba de elite. É. Nossa. Eu não queria que fosse barba de elite. Para esses barba de elite. Para esses barba de elite. Boa, boa. Protege a nossa cabana de goblins. O negócio é proteger. Conseguimos proteger, galera. E agora, bora entrar com esse combinho. Valkyria. Junto com mosqueteira. Ele tem lançador. Interessante. Vai, Valkyria. Chama a atenção do lançador. Leva esse lançador. Interessante. O deck dele é deck de lançador. Barba de elite. Um deck bem chato. Só que agora, eu vou entrar com um combo um pouco diferente. Bora. Ai, ferrou. Não vai dar de eu entrar com um combo um pouco diferente. Vou ter que jogar minhas arqueiras. Para tentar levar esse corredor o mais rápido possível. E para pegar o contra-ataque, eu vou jogar o gigante. Junto com o meu príncipe. Será que ele vai ter... Nossa. Deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim para a gente. Ele tem um dragão infernal. Nossa. Já fritou o meu gigante. Chega, príncipe. Chega, príncipe. Boa. Boa, príncipe. Dá mais uma. Dá mais uma. Boa, boa. Boa. Mais uma. Ai. Não está tão ruim. Conseguimos, pelo menos, levar o dragão infernal dele. Só que agora ele vai entrar com um combo um pouco pesado. Corredor junto com os servos. Leva, 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 leva. Conseguimos parar. Conseguimos parar. Nem tudo está perdido. Entramos agora com arqueiras. Será que esse deck da Arena 1 também é top? Será que vai funcionar? Caramba, esse lançador está incomodando muito. Está incomodando muito. Isso. Leva esse lançador logo. Leva esse lançador, mosqueteira. Boa. Meu lançador deu conta do recado. Agora, bora jogar o quê? Cabana de Goblins. Para caso o inimigo entre com um corredor, ele vai ter um pouco mais de trabalho. E como eu sei que ele tem um dragão infernal, eu não vou... É, eu vou ter... Eu vou ser o... Não, não vou jogar o meu gigante. Ai, ferrou, galera. Ferrou. Eu vou ter que jogar o quê? Bola de Fogo. Bola de Fogo. Segura isso aqui. Segura isso aqui. Bola de Fogo. Boa. Agora que o inimigo jogou o dragão infernal, agora é uma excelente hora para me jogar o meu gigante do outro lado do campo. É isso aí. E jogamos também a cabana de Goblins aqui para chamar esse corredor dele. Junto com o Cavaleiro. Será que ele vai ter lixir o suficiente para jogar mais um dragão infernal? Nossa, por que eu vou abrir a boca? Por que eu vou abrir a boca? E entramos agora com o quê? Príncipe. Príncipe. Eu acho que o lançador não empurra o príncipe. Isso é muito bom para a gente. Ai, deu ruim. Joga as arqueiras aqui para parar esse dragão infernal. Essa batalha está sendo bem difícil. Está sendo muito difícil, por sinal. Caramba. Temos que parar esses barbos de elite. Bola de Fogo. Bola de Fogo. Boa. Boa. Boa nada. Boa nada. Cavaleiro. Cavaleiro. Agora ele vai jogar o corredor. Sabia. Príncipe. Para esse corredor. Príncipe. Para esse corredor. Para esse corredor. Mais uma. Ferrou. Ferrou demais. Ferrou demais. Ferrou demais. Esse lançador. Esse lançador. Isso. Vai, príncipe. Leva esse lançador. Leva esse lançador, príncipe. Leva esse lançador. Faz gigante. Faz gigante. Bola de Fogo. Bola de Fogo. Boa. 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 Faz gigante. Boa. Bora mandar um chorinho. Bora mandar um chorinho. Conseguimos vencer as duas batalhas com o deck da Arena 1 Tamo junto, Cândido Não foi dessa vez que tu conseguiu me fazer Eu peguei troféus Se você quer que o seu comentário apareça aqui no canal Manda um desafio doido lá no meu Instagram Pode ser nos comentários, no direct Pode ser em qualquer lugar Mas tem que ser desafio doido Porque aqui nós é maluco Curti demais cumprir esse desafio do deck da Arena 1 Não esqueça de deixar o seu like Um like Não custa nada É menos da metade de meio segundo Bugou? Então deixa o like E não esqueça de se inscrever Falou Abraço Quem assiste o canal Clashboard é foda Fui 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 Fui